Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus e de vez em conta um boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus e de vez em conta um boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus Obrigada